Estou assim pensando, mas a parte é importante, eu acho que alguma, talvez, eu acho que alguma forma de dar mobilidade para as pessoas tem que ter, para chegar lá em cima. Se eu perguntar hoje, eu morasse lá, eu gostaria de ter uma mobilidade para chegar no ponto mais alto, se é o teleférico, se é o plano inclinado, acho que poderíamos pensar, até no que o Toledo colocou aqui, a questão das ruas e vielas, o importante é garantir que tenha recursos para tudo, e se só tiver para o teleférico, é melhor não começar. Agora, se isso que foi apresentado é um projeto que é geral, é a questão de urbanização, de saneamento, de água, teve uma emissora de televisão que me chamou agora para fazer uma matéria na Rocinha, que as torneiras estão dando choque, a questão das instalações elétricas, eu sou engenheiro eletricista, então a gente ficou de marcar uma ida lá e tal, não pode continuar com aquele emaranhado, inclusive uma transparência que colocou. Então, tem que ser uma urbanização séria, uma urbanização completa, não só colocar um teleférico. Então, se isso foi colocado, se tem verba garantida, a questão é discutir, a questão do teleférico ou do plano inclinado, e ver isso que o Toledo colocou, a questão das ruas, das vielas, esse é o grande problema. Nós não podemos fazer um projeto que está no papel, mas pensando só no pontual, que é o teleférico. Queria até, desculpa, eu queria cumprimentar a Ruth, não sei se é lá na... Quanto tempo, não é, Ruth? Bom, e eu acho que é isso. Eu quero parar por aqui e, desculpa, outra coisa que o Toledo colocou aí é a questão de ser nacional ou não. Eu tive a oportunidade de visitar, quando estava se pensando, a Coreia queria fazer o trem de alta velocidade. Por incrível que pareça, o trem coreano de alta velocidade, ele é francês, mas a França teve que repassar todo o conhecimento e hoje ele já tem o seu trem de alta velocidade coreano. Eu acho que isso, que se acontecer isso, que já temos um teleférico, eu acho que nós temos que receber essa tecnologia para passar a ter os técnicos e os técnicos, os engenheiros estão preparados para isso. Então, isso tem que ser repassado. Eu vou parar por aqui, eu vou passar para a Luísa, porque eu acho que o mais importante é o debate. Não adianta a gente ficar aqui discutindo, porque nós viemos aqui, é para aprender a questão do teleférico. que não foi palete, a gente já escutou todas aqui, que a gente, as principais aí, eu acho que a gente escutou. Ok, obrigado, Yara. Boa tarde a todos. Eu sou Luzia, eu estou aqui com um prazer muito grande estar aqui com vocês, de uma honra representando o presidente Olímpico do CENJ-RJ. Eu quero parabenizar o clube por essa oportunidade que nós...